O ideal, nós sabemos que é engravidar entre os 20 e os 30 anos. Aquele período é onde você tem maiores chances de gravidez. A grande maioria das mulheres, elas têm uma chance de gravidez em casa. Em casa, mais ou menos de 25%, ou seja, de 4 que estão tentando até os 30 anos, 25% engravida. Uma de cada 4 mulheres que estão tentando engravida em casa, quando temos até os 30 anos. E você sabia que os 32 já começam a cair um pouquinho mais, dos 30 aos 35 começam a diminuir. E aos 32 anos, é uma cada 5. Já somos 5 amigas tentando engravidar. E uma delas vai conseguir engravidar por cada tentativa. E assim continua diminuindo também aos 35, 36, 37, 38, 39. Então, a gente tem que saber que a chance de gravidez, ela cai constantemente. Mas, até os 32, 33, 34, as chances são bastante boas. Uma de cada 4 engravida. E até vocês, muitas de vocês talvez me digam, doutor, mas uma de cada 4? Então, é difícil. A gente sabe que a grande maioria em casa engravida nos primeiros 6 meses. E na fertilização in vitro, como isso influi também? E quando eu perguntei se mulheres podem engravidar em casa após os 40 anos, claro que elas podem engravidar após os 40 anos. Fizemos uma live com a fundação The Move. The Move é uma fundação que eu formo parte, sou um também dos fundadores dessa fundação. E ele é uma fundação que tem como objetivo ajudar a que mais mulheres tenham o conhecimento necessário para cuidar da sua saúde e, principalmente, da saúde reprodutiva da fertilidade. Então, saúde reprodutiva para que elas cuidem da sua fertilidade, para que possam ser mulheres de sucesso, mulheres que querem cuidar da sua carreira, mulheres que querem curtir um pouco mais a vida e engravidar um pouco mais para frente, depois dos 35, depois dos 40. E hoje Natasha, que é uma das fundadoras também, ela me perguntou, doutor, os números, não gosto de ouvir os números, não gosto de estatística. Ela é uma mulher que teve seus filhos perto dos 40 também. E uma mulher aos 40 anos, ela me diz, uma mulher aos 40 anos pode tranquilamente engravidar em casa. E ela tem totalmente razão. Por quê? Porque toda mulher, ela tem suas chances de gravidez. Ela tem suas possibilidades. Nós sabemos que as chances de gravidez perto dos 40 anos, talvez seja bem mais difícil do que os 35, por exemplo, que engravida quase uma de cada cinco mulheres em casa. E aos 40 anos, essas chances já vão de uma a cada dez, talvez. Então, doutor, mas cai tudo isso? Sim. Doutor, mas tem milhares de mulheres que engravidam aos 40 anos em casa? Sim. E milhares de outras mulheres, elas estão tentando e elas não conseguem. E se nós temos milhares de mulheres que engravidam em casa aos 35, nós vamos ter menos dessas milhares aos 40. E é aí onde vocês têm também que entender e começar cada vez mais a pensar no tempo e na idade. Mas vamos lá. Por outro lado, quando minhas pacientes, e porque na taça da fundação ela diz, doutor, mas engravidam em casa, são milhares, tranquilamente podem engravidar em casa. Por quê? Porque nós com ela estávamos falando de gravidez natural. E ela estava totalmente certa com essa afirmação. Porque sim, existe isso. Mas por outro lado, quando minhas pacientes chegam em consulta, após ter tido, por exemplo, uma fertilização in vitro com resultado negativo, e é aqui onde nós vamos entrar a entender um pouco melhor idade e fertilização in vitro. Então, quando elas tiveram já uma fertilização in vitro com resultado negativo, eu vou comentar agora um exemplo comum com vocês. E essa paciente, por exemplo, que chegou, pode ter tido três embriões lindos. E não sei quem aqui fez fertilização in vitro, eu vou lendo, mas esse paciente pode ter tido três embriões lindos, aqueles embriões de quinto dia. E vocês já sabem, sempre me ouvem falar daquele blastocisto, aqueles que eu sempre comento que tem maiores chances de gravidez. E ela me pergunta, quais eram minhas chances de ter um embrião? Ela teve três na última fertilização in vitro, não engravidou, e por isso está sentada na minha frente, querendo saber qual eram minhas chances de ter um embrião que me dê um bebê. E é aqui onde começamos a entender qual é o efeito real da idade na tua fertilidade e no tratamento de fertilização in vitro. Porque uma FIV consegue aumentar o número de óvulos, uma FIV consegue aumentar as chances do espermatozoide chegar ao óvulo, o que não sempre vai acontecer de maneira natural. Por isso, a chance de gravidez em casa não sempre ela é 100% ou não sempre 25%. Passa o tempo e um monte de detalhes podem ir acontecendo de que fazem diminuir tua chance de gravidez. Então, nós conseguimos juntar mais óvulos, conseguimos fertilizar. As chances de termos um embrião para deixar novamente dentro do útero e conseguir uma gravidez são bem maiores das que temos em casa. Mas se minhas chances em casa são de 25% de maneira natural, ou seja, estou com 30 anos, na fertilização in vitro minhas chances são super altas. Mas se em casa minhas chances de gravidez natural são de 5%, as chances na fertilização in vitro são bem altas para essa mulher, mas são 5 vezes menos do que a mulher de 30 anos. Aquela que engravidava uma de 4, por exemplo. Ou seja, a que em casa tem maior chance de gravidez, a mulher mais nova com maior chance de gravidez, ela terá na fertilização in vitro também maior chance de gravidez. Então, a FIV também é afetada diretamente pela tua idade. E muitas de vocês, às vezes, pensam que... Doutor, eu vou esperar, depois com 37 e 38 eu faço uma FIV engravido e engravido de gêmeos. Se eu tivesse que escolher uma idade ideal para fazer uma fertilização in vitro, qual seria? E eu mesmo respondo te dizendo que eu tentaria fazer uma fertilização in vitro antes de chegar aos 33 anos. E eu sei que até os 33 anos minhas chances de gravidez são muito boas, talvez eu faria com 27, mas será que eu não posso esperar? Não sei se eu teria meu parceiro. Eu poderia esticar minhas possibilidades de conseguir um parceiro até os 33 anos. Se eu chego aos 33 anos e eu não engravidei ainda, ou congelaria meus óvulos, ou tentaria já engravidar, talvez, ou com parceiro, ou com seme de doador, ou pelo menos congelar meus óvulos para o futuro. Mas, se eu precisasse fazer uma fertilização aos 25 anos, eu faria? Vocês acreditam que eu faria uma fertilização in vitro aos 25 anos? E eu respondo que sim, eu faria. E uma vez, uma moça de 27 anos, quase 25, mas tinha 27 anos, ela sentou na minha frente e me disse, doutor, todo mundo me diz que eu sou muito jovem, que desencane, que já vamos engravidar, que podemos esperar, nós somos jovens os dois, meu marido e eu, 27 anos, ele tinha também 26, 27, mas, eu levo 8 anos tentando engravidar. Não me importo se eu tenho 27 anos, mas foram 8 anos de tentativas, e só eu sei o que eu passo cada mês que eu não engravi. Então, a gente entende, e ela está totalmente certa, que por mais que ela tenha 27 anos, eu faria também uma fertilização in vitro se ele estivesse nessa idade. Porque se ele levar 8 anos, já tentou, já fizeram, já cuidaram, já consultaram, e continuam tentando e não conseguem, muitas vezes, o que para você talvez não seja o momento, e muitas de vocês talvez pensando, dizem, aos 27 anos eu não faria, mas não tentaria nem engravidar, não estava nem pensando em engravidar a essa idade. Mas, para ela, ela pensava em engravidar desde os 19 anos, quando ela caçou, ela queria engravidar e não conseguia. Então, graças a Deus, nós conseguimos ajudar ela, ela engravidou e engravidou no primeiro tratamento. Ela tinha indicação de fertilização in vitro, tinha tentado mais do necessário, porque realmente 8 anos é muito mais do necessário, e tinha as melhores chances de gravidez pela sua idade. E quanto mais cedo você tenta engravidar, quanto mais cedo você corre atrás e procura ajuda do especialista e tenta uma fertilização in vitro, mais cedo, maiores as suas chances de conseguir engravidar na primeira tentativa de FIVI. Porque engravidar na primeira tentativa é o que você quer e é o que o teu médico deseja também. Porque todo médico deseja que todas as mulheres engravidem na primeira tentativa de FIVI. E você está bem, e corremos atrás por isso, mas sabemos que existem limitações biológicas. E quanto mais tempo passa, menores as chances de a gente ter embriões bons. E assim como uma de vocês falou em 2016, eu fiz uma FIVI, meus embriões eram de baixa qualidade, qual será a causa, qual será a idade que ela tinha? E outra de vocês perguntou, 47 anos, quais são minhas chances de gravidez? E sabemos que após os 40 anos, uma de cada 10 em casa consegue gravidez. E a gente consegue multiplicar tudo isto, mas na fertilização in vitro, nós temos a base de tua capacidade biológica. E aí E aí E aí E aí E aí